Estamos aqui no bairro São Pedro, bairro São Pedro que está passando também por uma terraplanagem, as ruas estão passando por terraplanagem para receber uma pavimentação asfáltica, os trabalhos que estão acontecendo aqui na comunidade. Esta é mais uma comunidade que recebe esse trabalho, o primeiro foi Caldeirões, nos últimos dias, agora São Pedro também tendo suas ruas niveladas aqui para receber a camada asfáltica. Vale ressaltar que além dessa frente de trabalho aqui, a Prefeitura Municipal de Caxias, a Prefeitura Municipal de Caxias também tem frente de trabalho no João Viana, também no Lendo João Viana, Luísa Queiroz também já recebeu. A intensificação do trabalho da infraestrutura em Caxias. Vai acompanhando aí o trabalho da patroa aqui fazendo essa terraplanagem. E aliás, sim, é, fala lá. É, é. É Fábio ou não é, senhor? É, tudo. É, porra só, fala alto. É Fábio. É Fábio ou não é?